Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio, nós vamos fazer uma sessão dupla e comentar dois filmes. Guerra Civil, dirigido pelo Alex Garland, e Rivais, dirigido pelo Luca Guadagnino. A gente pode dizer que 2024 começou para valer para o cinema, depois de uma temporada do Oscar. Nós, inclusive, aqui no Cinematório comentamos, nos primeiros podcasts do ano, filmes que estavam aí concorrendo na temporada de premiações. Agora a gente já começa a falar sobre filmes que estão se destacando no circuito, já com vista para a próxima temporada de premiações. A gente está falando de Guerra Civil, filme do Alex Garland, uma distopia que se passa ali num futuro próximo, nos Estados Unidos, onde governos autoritários já tomaram conta e a população entra em conflito. Gangues, facções, tudo mais, um presidente aliciteado e uma equipe de jornalistas tentando fazer uma cobertura dos fatos que ocorrem ali no território estadunidense durante esse período de conflito. Um filme que é distópico, mas ao mesmo tempo tem muito a ver com a nossa realidade do presente. Afinal de contas, esse tipo de conflito acontece em outros países com frequência. O filme do Alex Garland chamou bastante atenção por isso e a gente vai comentar esse longa-metragem aqui hoje, a gente que tem destaque no elenco, Wagner Moura, um ator brasileiro que está conseguindo cada vez mais esse espaço. Ele é um dos personagens principais do filme, ao lado da Kirsten Dunst, da Kaylee Spaney e do Stephen McKinley Henderson. A gente vai falar também aqui no podcast sobre Rivais, Challengers, um filme que era para ser de 2023, foi adiado, igual foi o Duna parte 2, por causa da greve dos roteiristas e dos atores, chegou ao circuito agora e também chamando bastante atenção por causa do elenco, por causa da direção, da montagem. O Luca Guadagnino, diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, um filme muito aclamado que concorreu ao Oscar e agora volta a chamar a atenção e pode ser que o filme tenha uma sobrevida ao longo de 2024 e chegue bem para a temporada de Oscar. Vamos ver. Independente disso, como eu disse, a gente está falando aqui sobre dois filmes que realmente marcam o início de 2024 no cinema para valer. Não que Duna parte 2 não tenha marcado, só para as pessoas não ficarem com raiva, porque a gente não gostou tanto do Duna parte 2, mas a gente sabe que foi um grande destaque, óbvio, mas aqui são dois filmes que não são blockbusters e que já chamam bastante atenção. Bom, Kel, a gente vai fazer esse programa em dois blocos. No primeiro a gente vai falar sobre o Guerra Civil, acompanhados de nossos estimados colegas podcasters, cinematoritos. Resgatando aí o fandom. Pois é, todos os jornalistas, olha que legal, né? Correspondentes de guerra. Pelo menos, né? De guerras pessoais, com certeza. A guerra do dia a dia. É, guerras brasileiras, né? Guerras latino-americanas, né? Sofredores latinos aqui e jornalistas, né? Tem aí a sua formação e sua experiência com essa profissão, com a escrita e tudo mais. Chega mais Ana Lúcia Andrade, querida. Oi, gente, tudo bom? Tem razão, Renato. Agora começou para valer o ano, né? Apesar eu também de eu ter gostado do Duna, mas esses dois filmes foi um presente mesmo. Massa, Ana. Muito bom ter você aqui de novo com a gente. Chega mais também, René França. Ei, também gostei de Duna, né? E o Bondi Wise está aqui para falar desse filme, né? Desse drama de polarização aí entre o Homem de Ferro e o Capitão América e como que dividiu o universo mar. Ah, não? É outra guerra civil? É outra guerra civil. Mas, curioso... René, cadê a objetividade jornalística? Mas é curioso o René ter falado isso, porque quando você coloca Guerra Civil lá no Wikipédia, ele coloca no início lá, assim, se você está procurando Guerra Civil da Marvel, clique nesse link. Pô, o Alex Garner estragando a história da Marvel aqui, ó. Agora dividindo o título. Não, eu não sei se é o meu Google que é viciado, mas se eu escrevo Guerra Civil vai só para esse, para esse do Capitão América. Vamos todos agora fazer o teste, por favor, e ver quem está viciado ou não. E chega mais também para a conversa, Larissa Vasconcelos. Oi, oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês, mesmo para comentar sobre uma guerra. Sempre bom estar com vocês aqui. Valeu, Lari. Bom, no segundo bloco a gente vai falar sobre rivais, né? Esse romance, um drama com um triângulo amoroso, estrelado pela Zendaya, né? Ou Zendéia, como vocês quiserem. Um filme que também está mexendo com muitos corações. E esse a gente vai comentar só com a Ana, né? No segundo bloco. Então, a gente começa com o Guerra Civil, mas, antes de mais nada, dois recados. Primeiro, a nossa solidariedade à população do Rio Grande do Sul, que está passando por esse momento tão difícil por causa das enchentes. Então, se você mora no Rio Grande do Sul, receba aqui o nosso abraço. E a gente deseja muita força para você e a sua família, seus amigos, para que esse momento tão difícil de destruição, de tragédia... Deixa eu falar de um filme agora, né? Guerra Civil, que tem cidades devastadas. As imagens que a gente vê do Rio Grande do Sul são cenários de guerra. Então, assim, é realmente muito triste o que o Estado está atravessando, né? Por conta muito de negligência de autoridades em relação às mudanças climáticas e em relação a não fazer, né? Não tomar medidas necessárias para que as cidades estejam preparadas para enfrentar esse desastre que é global, né? Que, uma hora ou outra, vai afetar todo mundo. Então, receba a nossa solidariedade, tá? E a gente também deixa aí nas nossas redes sociais, no site, também o link aí para você saber como ajudar, né? Como fazer sua doação, como fazer aí, prestar a sua ajuda de onde você estiver para a população do Rio Grande do Sul. É, inclusive, vários Correios, né? Várias agências dos Correios estão recebendo doações, né? Estão recebendo para entregar mesmo, tudo gratuito, assim. Você pode organizar os seus itens, as suas doações. Organiza bem direitinho, tá, gente? E é aquilo também, né? Não vamos pensar que doação é limpar o guarda-roupa, limpar o que não quer mais e enviar. Não, são coisas úteis, utilizáveis, né? Em bom estado para ajudar. Então, aproveitem que os Correios estão com essa iniciativa ótima e se você não quer ou não pode ajudar com os pics, né? Que estão sendo compartilhados, as contas e tal. Essa é uma boa forma de poder estar junto ali, de prestar solidariedade, que é o que a gente mais precisa fazer nesse momento, assim. Eu estou com o coração apertadíssimo, sabe? Porque eu não consigo nem ver as imagens, sério. Pensando nas pessoas, pensando nos animais. Enfim, é como você falou, é cenário de guerra mesmo, assim. Quando você para e vê, assim, né? Relatos, vê o que está acontecendo lá. Tristíssimo. Exato. Bom, e o outro recado, bem rápido aqui, é para você conhecer o Cineclube Cinematório, se você ainda não conhece. Quem apoia o Cinematório, faz parte do Cineclube, nos ajuda a manter os podcasts no ar e o nosso site também. E você ainda recebe conteúdo exclusivo, incluindo uma newsletter que é enviada toda semana, com dicas de filmes para vir no streaming, entre outros conteúdos de cinema. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br e ajude como você puder. Fica aqui também o nosso agradecimento de coração a todos os nossos apoiadores e apoiadoras que são a força que mantém o Cinematório de pé. Muito, muito obrigado a todos e todas vocês. Nossa, obrigada demais, gente. Obrigada mesmo, assim. E eu estou com saudades, porque já tem um tempo que eu não vou lá no nosso grupo do Telegram. Então, um beijo para a galera que está lá. Eu volto em breve, tá? Entre lá, então, no nosso site, cinematório.com.br e junte-se a nós. Guerra Civil, filme dirigido pelo Alex Garland, escrito e dirigido. O Alex Garland, que é um cineasta que vem se destacando mais no campo da ficção científica e do horror. Ele começou trabalhando lá com o Danny Boyle, em a praia, depois o extermínio, e depois ele começou a dirigir seus próprios projetos. Temos como destaque o Ex-Máquina, Inteligência Artificial, Aniquilação. Tem a série Deves, que é maravilhosa. Quem não viu ainda, recomendamos. A gente já falou sobre ela aqui várias vezes, né, que é uma série pouco vista. E ele agora investe nesse filme que não tem esse elemento de ficção científica, mas que é uma distopia e se passa em um futuro próximo, onde os Estados Unidos estão atravessando essa guerra civil. O filme, ele é distribuído pela A24 e tem sido considerado um dos grandes desafios desse estúdio porque foi feito um grande investimento, né, de marketing e tudo, e ele precisa se pagar. Nesse momento que a gente está gravando o podcast, 8 de maio de 2024, ele já conseguiu arrecadar mais de 100 milhões de dólares. Então, está indo muito bem, apesar das críticas estarem divididas. Não foi uma unanimidade, mas tem aí uma aprovação considerável. Bom, no elenco, temos a Kirsten Dunst, Wagner Moura, a Kaylee Spain, a atriz que está aí começando sua trajetória, ela que fez o Priscila, interpretou a Priscila Presley, né, no filme da Sofia Coppola, e temos o veterano Stefan McKinley Anderson. Eles formam essa equipe de fotojornalistas, jornalistas e fotojornalistas, né, que estão ali cobrindo esse conflito em território estadunidense. Um filme que chama muita atenção por incomodar pela realidade, né, que ele representa, né, ele começa já ali com aquele, aquela cena com o presidente dos Estados Unidos no filme, né, que é interpretado por um ator que trabalha bastante com o Alex Garland, que é o Nick Offerman, e ele é um presidente autoritário, a gente, ao vê-lo ali naquela cena, a gente imediatamente faz a ligação com o Donald Trump, então, ele está ali preparando um discurso, e aí a gente já vai sendo apresentado, mais ou menos, ali é o cenário que o filme vai ser ambientado, né, é um, praticamente um road movie, porque essa equipe de jornalistas está atravessando o país para chegar até Washington, tentar uma entrevista exclusiva com o ex-presidente, que está sitiado ali na Casa Branca, e aí, durante esse caminho, eles vão se deparando com diversos cenários, né, situações e todos os perigos que envolvem você estar fazendo uma cobertura de uma guerra. Ana, Renê, Larissa, Kel, queria saber de vocês uma primeira impressão justamente dessa forma como o filme aborda esse tema, da polarização que a gente vive aí já há alguns anos, aqui no Brasil, inclusive, né, essa polarização política, e eu imagino que vocês também fizeram essa ligação ao ver o filme, porque parece que ali é como se fosse onde vai descambar se a gente não der um jeito nisso, né, se esse extremismo continuar a crescer. Acho que esse cenário ali de viver uma guerra civil, ele não está tão distante assim de o que a gente tem vivido, né, acho que deu até uma acalmada aí com as derrotas de alguns presidentes extremistas, mas a gente sabe que a cobra continua nos rondando, né, o perigo está por aí. É um horror mesmo, né, eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro, né, e o pior, essas pessoas estão se armando, inclusive no Brasil, né, foram armadas nos últimos quatro anos, né, e isso é assustador. Quando eu vi aquele personagem do Jesse Plymouth lá com aqueles óculos de filtro vermelho que só vê comunista só à frente, né, que ele é um típico maluco de ultradireita da nossa época, né. Total, total. Um trampista, bolsonarista, delirante e perigosamente armado. Eu até gelei a espinha pensando nisso, como está perto infelizmente se a gente não tomar cuidado e não manter a extrema direita longe do poder nos próximos anos. É um filme que deixa a gente angustiado por causa disso mesmo, né, eu acho muito interessante como que ele não explica como que chegou até aquela situação porque a gente já sabe, né, é como se a gente estivesse, o filme assume e joga que o espectador sabe como que se chega aquilo porque seria o nosso presente o início do que vai desembocar naquilo, né. Exato. E acho que ele faz uma escolha, eu vi gente criticando isso mas eu achei interessante de não deixar claro qual é essa polarização, por exemplo, a gente não, no momento nenhum é dito se o presidente é democrata ou republicano. Tem Texas e Califórnia estão juntas contra o presidente, né, que a gente pensaria que estariam em lados opostos, estados em lados opostos, então acho interessante como que eles também tiram, eles estão focados no que que é a realidade nossa, mas não é uma guerra civil a partir exatamente da realidade que a gente está, que eu acho que cria uma angústia ainda maior porque eu pelo menos fiquei sem parâmetro de entender qual lado é o certo, o que está acontecendo que eu acho que era um dos objetivos ali de te jogar no meio de uma situação em que mais ou menos todo mundo está errado. É, eu também achei isso bem interessante assim, de pensar essa essa coisa assim de como a gente está vivendo também, né, uma fase de muita muita fake news, muita desinformação e o quanto que o jornalismo é importante para trazer o registro, sabe, então essa falta de entendimento, né, do que que é o certo aqui, do que que é o errado, eu acho que tem muito a ver também com esse comentário que o filme está fazendo a respeito da importância do jornalismo, ao mesmo tempo que está questionando, né, levantando algumas algumas contradições, assim, da própria profissão, mas sem deixar de mostrar o quanto que um jornalismo, uma imprensa livre é importante para a democracia, assim, é importante para se estabelecer essas esses parâmetros, assim, né, de governabilidade também, né, e para te nortear de alguma forma, assim, eu fiquei muito imersa, eu acho que o Alex Garvin, ele tem essa essa característica, né, ele sabe sabe narrar muito bem, assim, e ele traz, assim, eu acho que aqui nesse filme ele junta, assim, elementos de todos os outros filmes, né, tanto de horror quanto de ficção científica também, porque é um exercício criativo e imaginativo sobre uma situação que é inventada, mas ela pode, poderia acontecer de uma forma ou outra, sabe, ou tenha acontecido em algum grau, enfim, então é uma, é uma, tem essa, né, essa coisa da especulação ali também, e eu fico bastante intrigada, assim, porque apesar de ele não definir, né, não explicar como aconteceu, e o nosso feedback, as nossas vivências, como o René falou, ajudam para que a gente construa junto com o filme, como que se chega até uma situação assim, né, até uma situação caótica dessa, mas ele vai dando algumas pistas, assim, né, por exemplo, o presidente, ele está num terceiro mandato, e isso é inconstitucional nos Estados Unidos, né, tem a questão ali também de que ele dissolveu o FBI, enfim, ele vai dando algumas pistas, assim, de, né, de que pessoas são essas, né, que tipo de líder é esse que está ali, né, e aí eu acho interessante, assim, que é um filme que parece que se você voltar a ele, você vai perceber mais, sabe, dessas pistas, assim, porque como a gente está muito imerso no que está acontecendo, né, e muito ali também, pensando esse, esse grupo, esses personagens, né, pensando sobre essa missão que eles têm, e, então, talvez mais pistas podem ser descobertas, sabe, numa segunda visita. É, então, inclusive o Renê até falou, né, que muita gente sentiu falta disso e eu fui uma das pessoas, né, que senti falta de explicação, eu realmente entendi que ele quis fazer isso, que todos vocês colocaram muito bem, mas eu não sei, eu acho que, assim, pelo menos na minha experiência, eu tive a angústia, eu tive um medo por eles, né, porque tudo que envolve arma, eu acho realmente muito amedrontador, sabe, tanto quanto é o Estado, tipo, em relação aos policiais, é algo que eu fico sempre um pouco tensa, dependendo do que eu estou vendo na rua ou das movimentações, quanto mais pessoas civis armadas, né, que acham que estão com uma razão, mas eu não sei, eu queria, talvez não tudo entregado 100% explicado, mas eu queria que mais coisas fossem mostradas, sabe, até porque eu acho que é importante a gente entender como as coisas acontecem para que elas não se repitam, sabe, eu sei que não é um documentário, nem é uma distopia, mas como ele retrata momentos, né, que o mundo está passando, né, com a extrema-direita, eu acho que é importante algumas coisas, às vezes, serem bem colocadas, sabe, até para não virar eu não acho que vai virar esse filme, mas para não ter nenhuma chance de isso acontecer, sabe, então eu fiquei com esse pensamento também, e é interessante essa questão do armamento, né, recentemente eu estava escutando um podcast até sobre a política brasileira, não sei se vocês já ouviram, mas quero até deixar de indicação aqui, que chama A Mão Armada, que a Sônia Bride que produziu, é até do Globoplay, e nele ela vai traçando exatamente o que o governo Bolsonaro fez, o que ele desfez, né, de tudo que já vinha sendo construído, desde que a democracia, né, assim, retornou ao Brasil com as diretas, enfim, e é muito interessante as nuances que vão acontecendo para você armar uma população, sabe, o tanto que você tem que inflar as pessoas, por mais que tem pessoas que já tem essa tendência, quando você facilita muito os meios, né, eu acho que é super interessante, então talvez até isso, sabe, que tivesse alguma coisa, assim, a gente vai entendendo que está numa guerra e as coisas vão saindo do controle, né, tipo, não tem mais lugares, as pessoas, né, ou estão 100% alienadas, né, igual aquele momento que eles vão para uma loja e aí tem gente nos muros e em cima dos muros dos prédios e as pessoas ficam, ah, gente, vocês não estão sabendo o que está acontecendo, não, aí, ah, prefiro, preferimos ficar na nossa, né, então tem esse lado também da alienação que acontece, do negacionismo de que também está acontecendo algo que eu achei super interessante, do patriotismo elevado ao extremo, né, com o Jesse Plemons que eu achei xenofobia pura aquela cena, né, e aí vai dando mais nervoso ainda e, enfim, mas o que eu gostei mais, assim, desse filme foi a atuação da Kristen Dust, eu acho que o Wagner Moura está bem, mas ela foi a única personagem que eu realmente consegui me conectar com as emoções dela, sabe, sobre ela sentir os conflitos, por mais que ela tenha que registrar pois é a profissão dela, ela não queria estar fazendo aquilo, porque ela não queria precisar estar fazendo aquilo, e aí a interação dela com a Kayleen Spain, que é a Jesse, né, é muito boa, porque ela vai ensinando ao mesmo tempo de querer que ela não faça isso, e eu acho que a profissão de jornalismo tem esses dois lados na moeda, por mais que a gente ame fazer o que a gente faz, ao mesmo tempo a gente pensa, meu Deus, eu estou fazendo isso, sabe, amo meu trabalho, quero estar fazendo isso, mas que droga eu estar tirando foto de guerra e de gente sendo queimado vivo, quando ela deita assim na banheira naquela cena e ela relembra tudo que ela já viu e que ela vivenciou querendo ou não, sabe, eu me conectei muito, porque o personagem do Wagner Moura, eu entendo também que é outro lado de tipo, ele estava muito ali na adrenalina, mas cria-se quase que um tesão daquilo, sabe, aí eu acho isso um pouco estranho, mas eu também entendo que isso acontece. É, o personagem do Wagner Moura me lembrou o protagonista do Guerra ao Terror, que é aquele soldado viciado na adrenalina da guerra, né, ele quer estar ali na ação, né, presenciando aquilo e participando, né, quase. Isso, e tipo, é quase, eu fiquei pensando, gente, quando a guerra acabar, ele vai ficar triste, porque assim, ele estava amando aquilo ali. É, dentro do filme ele já faz, né, ele já mostra que tem alguns meios de fuga. É. Eu acho que é isso, são maneiras de lidar, né, é um tipo que existe, né, essa coisa de se mover pela adrenalina, mas você vê que não é algo que só dá prazer também, existe ali a exaustão dele, existe essa desilusão também, né, e aí são maneiras diferentes de lidar com isso, de exteriorizar isso, né, no caso da Kristen, você vê que ela tá fechada, né, e tá completamente desacreditada ali, nem acha que uma estreante do fotojornalismo devia estar acompanhando, então eu gostei dessa dualidade assim, porque os dois eles se apoiam, né, mesmo sendo tão diferentes assim, e estão comprometidos com o que fazem, apesar de tudo, né, estão comprometidos com o que fazem, isso aqui eu acho massa, assim, no sentido de que, não, esse é o nosso trabalho e a gente vai fazer, apesar de que eu também sinto muito assim, junto da da Kristen, porque é uma veterana, né, então tem essa coisa de tanto tempo trabalhando com isso, tanto, eu tava aqui falando, né, das imagens, tanto que eu não tô conseguindo ver as imagens do Rio Grande do Sul, então imagina uma foto jornalista trabalhando há tantos anos, com tantas imagens de morte, de destruição, e os erros humanos se repetindo, né, que ela, ela comete em um momento do filme sobre isso, né, eu pensava, antes eu pensava que eu podia mudar alguma coisa, sabe, que eu tava alertando de alguma forma sobre esse mal que assola o mundo, assim, né, de guerra e tal, e acabou que não alerta coisa nenhuma, tipo, não muda nada, sabe, as pessoas continuam cometendo os mesmos erros, chegando nesse nível de, de, de agressividade e destruição, assim, então é, é triste, bastante triste, assim, o pesar que ela carrega, sabe, mas mesmo assim, comprometida com aquilo que é o registro, né, e o fotojornalismo. Ela tá atravessando uma crise existencial, né, dá pra perceber que ela tá se fazendo perguntas do tipo, pra que continuar a fazer isso, né, qual que é o sentido, e ao mesmo tempo ela vê na energia dessa jovem que tá ali querendo participar de tudo, uma possibilidade de passar o bastão, mas ao mesmo tempo alertá-la, né, sobre o que ela vai encontrar pela frente, né, nos próximos anos aí de carreira. esse tema do acostumar o olhar à tragédia, né, é um dos principais que o filme trabalha, e também essa coisa da imparcialidade jornalística, né, ele questiona bastante isso, principalmente no caso de pessoas que trabalham com a cobertura de conflitos, né, de dramas muito pessoais, sociais, né, do envolvimento que o profissional tem com a situação que ele tá testemunhando, registrando pra poder fazer a sua matéria, a sua foto, né, levar isso para o público. Então, esse ver sem poder fazer nada é um tema muito importante que o filme trabalha, especialmente nesse momento que a gente vive, né, como vocês já mencionaram, de fake news, desinformação, né, até onde que a gente tem que interferir como jornalista, né, pra poder não deixar as coisas tomarem um caminho muito pior, né, então, são questões muito importantes, né, muito sérias, e que eu acho que o filme consegue trabalhar de uma maneira não óbvia, fazendo um comentário político e social com direito a uma certa ironia, que isso que eu acho muito legal no Alex Garland, né, ele, todos os trabalhos dele tem essa certa ironia na forma como ele discute os temas de cada filme, então, por exemplo, a forma como o Wagner Moura, o personagem do Wagner Moura, né, o Joel, chega no momento final ali da Casa Branca, de fazer aquela foto com a cabeça do presidente, né, de entrevistar o presidente, que aquele, a missão dele era essa, né, chegar até lá e falar com o presidente. É, ali eu acho que assim, o filme termina nesse ápice, ele te deixa com essa pulga atrás da orelha também, sobre as intenções dele, né, eu acho que é, isso que é legal de pensar o filme também, o quanto que ele não é óbvio nessa mensagem, mas ao mesmo tempo ele tá te cutucando pra pensar sobre aquilo, né, o que que a gente tá vendo, o que que tá sendo registrado por esse, por essa equipe de fotojornalistas. É, eu acho também que é, é uma, é um, é um convite a gente exercitar o olhar, né, esse olhar jornalístico, fotográfico da guerra que ele tá destacando ali, né, e ele faz o foco e o desfoque o tempo inteiro, né, que se tornam muito pungentes guiando o nosso olhar. É. O que que é pra gente focar e o que que, porque quando a gente olha, né, a gente funciona como um diafragma de uma lente fotográfica, né, se você olha na frente, você não vê o fundo. Se você olha pro fundo, você vê a frente desfocada, né, então ele, eu acho que ele cria esse, essa, essa, dicotomia, de sei lá, de como que a gente pode perceber as coisas acontecendo. E é muito interessante ele, ele, colocar esses quatro personagens ali, né, essa menina que já tá arrasada e cansada de guerra e sem poder fazer nada. Esse cara que tá anestesiado, não digamos anestesiado, ele tá pilhado com a guerra, né, e não consegue ver de outra maneira, ele já tá inserido ali, vai ser difícil realmente ele sair dessa realidade. Essa menina jovem, que ainda tem esse olhar virgem, digamos assim, diante disso tudo, e um homem mais velho que já viveu muita coisa também e que tá cansado, mas que quer morrer tentando fazer alguma coisa ainda em relação a isso. Então, aqui sem dança estar no meio dessa galera, né, do jovem, do mais velho, do que se acostumou, e ela não tá dando conta mais dessa realidade. E é impressionante como o olhar dela nos comove, pelo menos a mim, me comoveu imensamente, né. Ela é sempre uma grande atriz, mas ela tá fenomenal. Sim, sem dúvida. Temos, inclusive, aqui o encontro da primeira e da mais recente protagonistas de filmes da Sofia Coppola, né. Exatamente. A Kristen Dunst fez a Virgem Suicidas, né, e a Kaylee Priscila. Se a gente pensar nela de, nela de, lá no, no entrevista com o vampiro, né, que ela é uma menininha absolutamente perfeita, né. Sim. No, no entrevista com o vampiro. Baita atriz. A gente tem, a gente tem podcast sobre entrevista com o vampiro, um dos meus filmes favoritos. Não, ela é sensacional. E, e eu acho que essa, essa estrutura narrativa que ele, que ele, que ele vai construindo, que a, incomodou a Larissa, mas eu acho extremamente inteligente, eu adoro filme que não subestima a nossa capacidade de participar do filme, né, de, de deixar nas entrelinhas pra gente completar, porque não é a história em si que interessa, mas o tema que ele tá abordando, assim como ele faz também no Ex Machina, né, já é dada aquela situação, a gente não tem como saber o que que aconteceu, porque, porque isso vira um McGuffin do, do Hitchcock. É verdade. Uma coisa desnecessária pra explicar, interessa a gente vivenciar já o caos no meio do caos, né, então é muito interessante essa forma como ele constrói e numa montagem alternada que fica entre a aparente calmaria, entre aspas, né, e essa ação em meio ao caos e a, e essas tensões que vai fazendo a gente se acostumar, entre aspas, também, aquela realidade que eles estão vivendo pra tentar entender o que que tá acontecendo, né, como se a gente fosse jogado no meio do caos, eu gosto muito disso, né, porque a gente entra no clima de estranhamento e desesperançar, é, um clima desesperançoso, né, que os personagens já se encontram, a gente já se conecta sem precisar necessariamente entender porque aquilo tá acontecendo, né, então ele consegue trabalhar com uma subjetividade em meio a uma realidade que não é exatamente objetiva e eu gosto muito disso dela, essa coisa que eu falei do foco e do desfoque que às vezes ela tá olhando pra uma coisa mas aí ela foca numa florzinha e no meio daquele horror ela consegue ver uma beleza que é tipo de um fotógrafo, né, ou de um Kubrick, né, e essa coisa ele vai fazer também com os ruídos, né, os silêncios entre aspas, né, ou uma cena muda no sentido de não 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 identificarmos os diálogos mas com ruídos estrondosos e aquela música incrível que cria e que cria na gente um impacto causando emoções conflitantes na gente e um imenso desconforto, né, dessa beleza e do horror do barulho e do silêncio eu achei assim absolutamente bem dirigido e bem escrito esse filme muito, muito bacana eu fiquei pensando muito não sei se vocês também lembraram disso principalmente a partir do papel dos jornalistas no filme, né, que são os protagonistas naquela foto ficou muito famosa uma foto de 93 que é a menina com o abutre que é no Sudão tem uma menina uma criança, né, assim, esquelética prestes a morrer de fome e um abutre pousa do lado dela já só esperando ela morrer, né, já sabe que ela vai morrer e essa foto rodou o mundo, né, que foi muito chocante foi tirado pelo Kevin Carter que era sul-africano fotógrafo jornalista de guerra também desse tipo de situação e levou um grande debate de por que não ajudou a menina, né, porque não pegou ela e alimentou, enfim, tirou ela dali e gerou todo um debate em relação a esse jornalismo de guerra enfim, eu acho, eu não sei se foi uma inspiração para a personagem da Christine Dunst porque o Kevin Carter se matou um ano depois, né, ele não deu conta do da questão toda e do trauma que aquilo gerou a partir dele e eu ficava em vários momentos no filme me pegando assim também tem uma hora que o cara ali é baleado na frente dele e o pessoal está lá pressionando e eles realmente ficam só, adotam só essa postura de observador, né, meio passiva e que é a princípio, né, a postura que o jornalista deve adotar até por segurança própria, enfim, como o papel que ele está ali apenas para registrar. Mas eu acho que sem dizer nada, sem levantar esse discurso, o filme levanta também essa discussão ou esse tipo de questionamento porque eu acho isso interessante que não parece que os personagens são heróicos, então eles, todos eles, a gente pode questionar de alguma forma. Sim. E isso eu achei interessante porque eu ficava muito também pensando no objetivo deles que é ir lá para tirar a foto e ter uma entrevista do presidente antes dele morrer, né, eles já afirmam, assim, ele vai ser morto, então eu quero pegar uma fala dele antes dele morrer e isso também é meio horrível se você for pensar objetivar mesmo. E, inclusive, quando você pensa na dimensão toda que o jornalista mais velho fala, se não tem uma grande notícia se não tiver jornal, né, você não sabe, eu ficava também assim, e vai sair onde essa notícia, né, nesse mundo, o que está aqui? Quem vai ler, né? É, e eu ficava pensando que eu achei isso muito, muito potente no filme que quando você pensa na narrativa clássica, o personagem, o protagonista principalmente, ele vai ter um objetivo que é externo ou interno e é melhor quando é os dois, né, externo e interno. O externo é vou salvar meu filho ou vou vingar a morte do meu cachorro, vou impedir o meteoro de cair na terra e o interno é superar alguma coisa dele mesmo, ele tem uma fobia e ele vai ter que superar aquilo, ele tem um trauma e vai lutar contra aquilo de alguma forma. E eu acho que o filme, essas coisas estão ali, você tem os objetivos internos e externos, mas eles são muito diluídos, eles não são muito claros como a gente vê normalmente no filme e acho que talvez isso explique alguns incômodos que existam com o filme também. Porque simplesmente eu vou ali para dar um furo, não parece o tipo de engajamento que o público precisa para acompanhar um personagem nesse tipo de jornada, você precisa de algo digamos, de algo mais emocional ou até mais heróico mesmo. E aí, só que eu fiquei pensando que está lá, está nos traumas da Christian Dunst, está até me parece um personagem do Wagner Moura que é quase como se naquela situação eles não têm mais nada a fazer a não ser aquilo. Tipo, se eu vou fazer o quê? Eu vou sentar e esperar uma bomba me explodir? Eu vou. E eu acho que isso está diluído porque o acontecimento é tão forte que ele esmaga esses objetivos. Essas situações extremas, assim, eu posso ter meus problemas, eu posso ter meus objetivos profissionais e tudo, mas quando vem um acontecimento de tal magnitude, esses objetivos, eles são de tal forma prensados que a gente vive eles como um simulacro de objetivos, como uma fantasia, assim. Isso me mantém vivo e me mantém seguindo para frente, me dá o objetivo de comer, tomar banho, dormir, para eu continuar com alguma coisa. Mas é meio que uma desculpa para continuar vivendo, me parece. E eu acho isso uma potência tão grande porque aumenta a angústia que o filme está construindo o tempo todo, né? Perfeito. Com certeza. Muito bem colocado, Renê. É, exato, assim. O Renê foi num ponto ótimo, que é exatamente o que nos move, né? Então, assim, tem esse comprometimento, como eu falei antes, assim, com algo que é maior do que o drama que você vive com você mesmo, sabe? Tem esse comprometimento do que você faz, da informação, por mais que a gente não saiba ali para onde vai essa matéria, para onde vão essas fotos, é o que eles determinaram, assim, para ser a missão deles. Eu acho isso muito bonito, porque, inclusive, para mim, quando ele fala desse objetivo, quando eles se juntam, né, para sair, para ir atrás desse momento, para mim é suficiente, eu consigo entender, não sei se é porque eu sou jornalista também, então, sabe? Isso, eu me sinto, eu me identifico com essa, com esse objetivo, é, no sentido de que eu entendo que naquela situação é o que eles fariam mesmo, sabe? É o que precisa ser feito. É o que tem para fazer. Isso, e é o que precisa ser feito. Ninguém vai registrar isso, ninguém vai estar lá para poder, sabe? Isso é um momento histórico, ninguém vai estar lá para poder para quem sobreviver, né? Isso, para poder focar, como a gente está usando aqui, né? A questão da câmera, né? Né? Dessa coisa do foco, desfoque, que a Ana estava falando, sabe? Isso é super importante, assim, esse é um foco a se perseguir, né? Então, assim, nesse sentido do, talvez seja um pouco idealista também, ou de, de um pensamento muito voltado para, para isso, né? Para a profissão, assim, mas eu consigo me identificar, assim, totalmente com eles e com o que eles estão fazendo, sabe? Dentro de suas controvérsias mesmo, essa questão mesmo de, tá, e eu não vou ajudar, mas, vou conseguir ajudar, de fato, se eu fizer alguma coisa aqui, tipo, eu vou conseguir salvar essa vida, sabe? Aqui, agora? Sim, sim. Ou, ou o que eu, o que eu estou registrando do que está acontecendo vai ser mais importante, sabe? É, é uma contradição, é algo que, é uma questão ética, né? É uma questão muito, há muito tempo discutida no jornalismo, assim, sim, e eu fiquei muito, é, tocada, assim, ao nível de querer saber mais sobre, sobre quem trabalha com isso, né? Que a gente, às vezes, só tem acesso a foto, só tem acesso a matéria, e eu estava, em relação a Gaza, eu estava acompanhando alguns jornalistas pelo Twitter, direto de lá, que é uma coisa também que as redes sociais trouxeram, assim, né? Em tempo real, pessoas que estão publicando, e você pode acompanhar, só que, as perdas foram muitas, muitas, e o estranhíssimo, doloroso disso, é que, às vezes, você estava acompanhando alguém, e essa pessoa morria, simplesmente, no meio, no meio da guerra, do processo, então, assim, tem essa relação também, de quando você está acompanhando, e aí, de repente, acontece de ela morrer, porque ela está em zona de guerra, e é o risco mesmo, é, sabe, parece que você estava próximo dessa pessoa, de alguma forma, sabe, ela estava ali, fazendo a cobertura, mas, passa a ser também, essa pessoa, que você pensa, sobre ela, sobre a segurança dela, então, assim, eu fiquei, tocada nesse sentido também, sabe, de pensar nesse tanto de jornalista, que já morreu, lá em Gaza, sabe, não só de jornalista, é, profissional, cadastrado, e tal, e tal, mas essas pessoas, que estavam fazendo esses registros, essas coberturas, sabe, às vezes, uma mídia alternativa, também, que é super importante, enfim, eu achei, sabe, um filme, belo nesse sentido, né, falou desse foto jornalista, né, eu realmente também não sei, se ele foi inspiração, para o Alex Garland, escrever a personagem, mas o nome dela, pelo menos, é uma homenagem, a Lee Miller, que foi uma foto jornalista, importante, que cobriu, a segunda guerra mundial, e, uma outra, coisa interessante, também, que eu acho, nessa questão, da fotografia, duas coisas, aliás, né, uma, é que o verbo, shoot, para eles, né, de, no inglês, né, ele, significa, tanto, tirar a foto, quanto, atirar, né, uma arma, né, então, tem essa coisa, essa dualidade interessante, você pensa no verbo, e a outra, que, é, a, tanto a, Lee, quanto a, Jessie, elas usam, filme, não usam câmera digital, né, é, é câmera com filme, e não tem internet, pois é, mas, tem isso, e eu acho interessante, também, elas utilizarem o filme, no momento, que a gente está, vivendo, essa coisa, das modificações, por, imagem digital, né, de inteligência artificial, de deepfake, tudo, então, eu acho que, também, é uma coisa, que, dá um sentido, sabe, para, essa, cobertura, factual, do que está acontecendo, mesmo, né, mais fiel, gente, e eu fiquei, assim, assim, fascinada, pelo, pelo, pelo equipamento, da menina, né, que ela consegue fazer, ela tem ali, o, o que vai revelar as fotos, mini laboratórios, isso, um mini laboratório, é compacto, então, assim, eu também fiquei, fascinada por isso, sabe, é um, é um trabalho de muito comprometimento, gente, nossa, eu, sei lá, eu, eu admiro. E, é legal isso do Renato, falar do, do, do shooting, porque, no final, é o clique que mata o presidente, né, junto com a arma, né, a foto junto com a arma, né, ele leva isso, literalmente, né, e ao mesmo tempo, essa fotógrafa que tá ali, quase surtando e pá pá pá, ela, ela, abre mão de tudo pra salvar o futuro dela, entre aspas, né, como se, aquela menina que seria ela do passado, que ela vai salvar, né, como se fosse quase uma metáfora dela salvando a si mesma, né, e não deixa claro se ela morre ou não também, né, porque ela tá com um colete de bala e não mostra sangue. E ele tá no calor do momento, né, depois que ela toma o tiro, o Joel vai lá e, tipo, depois já segue lá pra sala do presidente. É, porque nem ela importa, importam os fatos, vamos lá, vamos fazer o que a gente veio fazer, né. Sim. E é bonito isso também, porque o Wagner Moura, que parece frio o tempo todo e falastrão, naquele momento que o jornalista mais velho morre, aquele ator também fantástico, ele tem um berro calado, sem o som do berro, que é muito emocionante, né, foi a melhor cena dele pra mim ali. Sim. É, ali ele sentiu muito assim, nossa, esse uso do som realmente ficou muito bem colocado no filme inteiro, né, eu gostei muito dessa cena também. A trilha sonora também tem um papel muito importante, né, porque além de ela não ser óbvia e trazer canções muito interessantes, né, em alguns momentos ela desloca, se desloca da imagem, né, e eu acho isso também interessante, tem um uso narrativo ali que é, também te deixa nesse momento assim de suspensão, né, ali do que você tá vendo e do que você tá ouvindo. É, porque igual eu falei, que esses silêncios que eu tô chamando, sem diálogos, né, que as pessoas estão falando, mas ele omite os sons que não interessam pra cena, deixam os barulhos da guerra em si e a música, né, Então, muito é dito nesses momentos de montagem de silêncio e de diálogos, em meio ao ruído da guerra e das músicas, que remonta também a muitos filmes de guerra do Vietnã, né, algumas músicas dos anos 60, como a primeira que toca, que foi a minha preferida, que é de 68, se não me engano, que eu não conheci, mas ela, de cara, a atmosfera da própria música já te leva pros anos 60. Então, ele tá te falando que é uma coisa atual, é uma coisa que já foi, é uma coisa que pode vir a ser. E, então, isso tudo me incomodou muito no filme, porque eu tava no meio de um processo de presente, passado e futuro ali, avassalador, né, e ainda essa coisa meio de road movie insólito, no meio desse caos, que lembrou muito The Last of Us também, como já acabou o mundo. É mesmo. Já tá pro fim e a gente tem que atravessar esse horror sem saber se a gente vai encontrar ou não um monstro pelo caminho, que é o Jesse Plymouth lá, né. É. E eu acho engraçado que o Wagner Moura sacou que o cara é trumpista, né, e aí ele fala, da onde você é ele? Da Flórida, né, tipo assim, meio com medo. É muito bom. Porque ele é, ele é latino, né, então ele pode ser um cubano, um latino-americano que tá ali na Flórida. Então, é isso que eu tô falando. Essas pistas que vão, igual você falou do presidente também no início, do terceiro mandato, né, que vão fazer a gente localizando esse horror que aproxima tanto de um futuro atemorizante que a gente pode vir a ter se a gente não acabar logo com essa extrema-direita. É verdade. Outros filmes que o Garcivil me lembrou são o Bem-vindos a Sarajevo, do Michael Winterbottom, que foi um filme que um professor lá na... ou professora. Agora não tô me recordando, mas foi na faculdade de jornalismo que foi indicado pra gente assistir pra pensar justamente nessa coisa da cobertura de guerra, né, porque é um filme que fala sobre a guerra na Bósnia, tem o Wood Harrison, né, no elenco, e tem essa questão do envolvimento do jornalista com a situação que ele tá presenciando. Um filme muito interessante. Me lembrou também o Batalha do Chile, do Patrício Guzman, né, esse é um documentário, por causa das imagens, né, e do registro, assim. Nesse documentário a gente tem filmagens filmagens que são, assim, do momento que a coisa tá pegando fogo mesmo nas ruas do Chile, né, com o golpe militar lá do Pinochet. E a gente vê os bombardeios, né, o assédio do governo, as coisas na rua acontecendo. Tem uma imagem que é chocante da pessoa que tá filmando, fazendo um registro ali com a câmera, que ela toma um tiro e ela cai enquanto tá filmando. É uma coisa absurda esse filme. É muito, muito bom. Quem não viu, veja. A Batalha do Chile é uma trilogia, né? É sensacional. Sensacional do Patrício Guzman. E, por fim, também por causa desse registro quase documental, né, da imagem, da câmera na mão, de tá ali vendo essa destruição toda e filmando o Filhos da Esperança, do Cuaron, né, que também me remeteu a essa coisa da jornada, né, dos personagens, de estar atravessando aquela destruição toda, entrando nos lugares e tudo. Me lembrou também um pouco. É mesmo. Nossa, esse filme é muito tenso. Eu me lembro da tensão que eu senti quando eu vi esse filme. Filhos da Esperança. Filhos da Esperança. Bom, gente, vamos para as últimas considerações, então, sobre Guerra Civil. Larissa, quem mais você quer comentar sobre o filme? Eu acho que eu já finalizei. É sempre bom também participar, porque aí eu revejo o filme com outros olhos, assim, e eu espero, eu quero rever esse filme o mais breve possível. E é isso, espero também que a carreira do Wagner Moura continue, né, com papéis interessantes. Espero que, eu acho que a carreira internacional agora para os nossos conterrâneos aqui brasileiros está melhorando, né, de aspectos. Não está ficando só naquela coisa 100% caricata, que era estereotipada. Então, espero ver ele em mais produções como essa, assim. Tomara, tomara. Ele, inclusive, não é um filme internacional, mas ele fará o próximo filme do Kleber Medonça Filho, né, o agente secreto. Vai interpretar um professor que foge dos agentes da ditadura no Brasil. Promete, né. Renê, para arrematar. Pois é, para não dizer que gostei de tudo, tem só uma coisa, eu acho que é algo bem pessoal, porque vocês nem comentaram, tem uma coisa, assim, que me tirou do filme, que é o momento que acontece a morte da jornalista veterana sendo fotografada pelo jornalista mais jovem, que eu acho bonito, eu acho bem pensado, eu acho que funciona tematicamente, mas sabe aquela coisa de, o clímax do filme é muito tenso, né, quando eles entram na Casa Branca e tudo, e eu estava ali totalmente envolvido, eles já constroem ali que a menina, ela é meio ingênua, irresponsável, tem sempre alguém puxando ela no meio do tiroteio, mas aquela hora ali ela cai, ela vai ser atingida, a Christine Duce entra na frente dela, e ela tem a reação de tirar a foto naquele momento me tirou, sabe, foi um momento que tirou, eu acho bonito as fotos serem tiradas, e acho que fecha o arco dramático bem, a personagem morrer pela fotografia, ali sendo fotografada, mas sabe aquela hora que te tira, assim, de uma emoção muito, de uma imersão muito grande que eu estava, eu fiquei assim, entendi, não, porque ela está tirando foto agora, ela parece assim, para mim, fora que gritou, ela está tirando foto agora só para ser bonito no filme, a morte da Christine Duce. Mas eu lembrei de uma conversa que as duas tiveram antes, porque a Christine Duce falou para ela, porque teve uma hora que ela congelou, quando ela viu aqueles caras, e ela falou, minha filha, você não pode congelar, tipo, nem que seja eu morrendo, o que vale mais é a fotografia, eu acho que ela lembrou disso, sabe? Eu entendo o incômodo do Renê, mas eu acho que é o que resta para ela fazer, né, depois de tudo o que aconteceu, o que resta, que é o que, o que eles estão fazendo, que é fotografando e registrando, e ao mesmo tempo, na curva dessa menina, é, é uma coisa dela, dela, é a ideia de, da memória, né, de você reter o momento pela fotografia, que ela vai reter aquela mulher, que aquela mulher ensinou tudo para ela, né, ela não vai ser mais a mesma pessoa depois daquela mulher, então é uma forma de homenagem ou de coisa afetiva dela e de registro de que essa mulher foi importante naquele momento também, né, então nesse aspecto não me incomodou tanto, eu entendo o que o Renê fala, mas a mim não me incomodou, porque eu entendi isso no filme como uma coisa que tinha sentido e dentro disso que a Larissa falou, eu já estava esperando, porque quando ela tem essa conversa, eu falei, isso vai acontecer, né, é, boas observações. Eu também tinha associado a essa conversa que elas tiveram, acho interessantíssimo também isso que a Ana trouxe, né, sobre esse momento do que ela vai imprimir ali, né, de importância e eu também acho que é o ponto de vista extremo, porque é o momento que o foto jornalista, ele sai da imersão, né, então assim, ele está levando ao extremo o ponto de vista de um foto jornalista mesmo, assim, para te colocar. É isso, você estava aqui, ó, aqui na adrenalina, aqui nessa tensão, aqui nesse, nesse frenesi do que não sabe o que vai acontecer e a montagem dessa sequência é maravilhosa, assim, né, aliás, tudo nessa sequência é muito, é muito bem realizado. mas aí, para fazer a foto, você precisa sair disso, você precisa sair dessa imersão e se colocar à parte, então eu acho que é trazer esse ponto de vista extremo mesmo, para que você se sinta assim, opa, eu estava ali dentro, agora já não estou mais, porque eu estou agora fotografando, sabe, eu estou registrando e é isso que vai ficar nesse momento ali específico, né, nesse recorte. então eu acho que o incômodo que o René sente também é isso, é proposital, porque é para causar esse deslocamento, sai da imersão e vira um fotojornalista, olha só, e aí eu acho que o René não ia dar conta mesmo de ser um fotojornalista, porque ele ia ficar muito abalado e ia falar oi, não, não dá, não dá. É, acho que é a prova definitiva, eu concordo totalmente com vocês acho que é exatamente isso que a Raquel falou, porque eu estava num engajamento totalmente emocional e esse momento me obrigou ao engajamento intelectual, racional, que é o que a menina faz, e aí eu saí assim, eu ia levar o tiro. Você ia se abraçar com ela, entendeu, vem aqui, mano. Agora, só para... Jogar a câmera de lado, você ia jogar a câmera de lado, entendeu. Aí só para encerrar uma outra coisa que eu fico pensando muito é no... É como que o filme atinge todos os objetivos, todos os personagens atingem seus objetivos, tem a foto histórica que é tirada, o presidente dá a última fala lá para o Wagner Moura, o presidente é morto, e não parece um final feliz, porque você pensa assim, e agora? Isso quer dizer que vai ser paz? E os outros óculos vermelhos que tem nos Estados Unidos no mundo, e parece que aquela situação que ou há uma resolução, mas a situação não se resolve de verdade, e a gente sai do cinema com essa sensação de, meu Deus, para onde vamos e o que vai acontecer a partir daqui? Desolador. Mas é um filme que tem essa força de fazer isso com todo mundo. Não dá para ficar indiferente a ele, gostando ou não gostando. E só para encerrar aqui minha participação, então, queria só convidar o pessoal para o meu podcast 1999 Grande Ano do Cinema, que é o nome auto-explicativo, e já tem lá conversas sobre Clube da Luta, lugar chamado Notting Hill, talentoso Ripley, Star Wars, episódio 1, ameaça fantasma, e tudo sobre minha mãe. Valeu, gente, abraço. Não tem nenhum filme de guerra ainda, não? Não, por enquanto não. Em breve. Em breve. Ou não. Depende aí das escolhas do René. Ouçam lá, acompanhem para descobrir se vai ter ou não. Tem guerra nas estrelas. Tem guerra nas estrelas, está certo. Ai, ai. Valeu, René. E tem também nessa foto final, tem a foto final que se fecha, e ainda tem uma ironia a mais, que é os soldados posando para uma foto lá no Instagram, que vai pôr no Instagram depois, só os soldados ali rindo, fazendo um joinha para a câmera, que é, aquilo ali me incomodou profundamente no sentido do que o filme deseja mesmo, da gente pensar nisso, das pessoas também sorrindo num momento tão terrível, porque vão posar para a foto aqui, porque a maioria não está posando para a foto, ali eles estão, que termina com aquela última foto. É muito legal. Que filme. Como diria Gabriel Pensador, hoje eu estou feliz, matei o presidente. Enfim, enfim. René e Larissa, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Beijo. a gente se despede dos dois, mas seguimos aqui para falar de rivais. A gente fala agora sobre rivais, Challengers, filme do Luca Guadagnino, que é mais conhecido pelo Me Chame pelo Seu Nome, cineasta italiano, que também já dirigiu até Os Ossos, foi o filme anterior a esse Rivais, fez também o remake de Suspiria, e tem trabalhos anteriores. A Big Splash, um deles, é um dos mais celebrados. Aqui ele trabalha com o roteiro escrito pelo Justin Kuritskas. Kuritskas. Vocês vão me perdoar, porque o sobrenome do rapaz aqui é difícil de pronunciar. Mas é o Justin. E no elenco a gente tem a Zendaya, que também é a produtora do filme, e também o Mike Face e o Josh O'Connor. Os três formam esse triângulo amoroso que existe nesse ambiente competitivo do tênis profissional. A gente tem a Zendaya interpretando essa tenista prodígio, que acaba sofrendo um acidente durante uma partida, uma lesão, e ela passa a investir na carreira mais de treinadora. E aí ela torna um desses rapazes um grande campeão, enquanto que o outro, que era um grande amigo, os dois eram melhores amigos quando eles conheceram a personagem da Zendaya. O outro acaba indo para um... lá para baixo do ranking, não se torna um atleta bem sucedido. Então o filme gira em torno desses relacionamentos, tanto do Art quanto do Patrick, os dois amigos, quanto da Tashi, o personagem da Zendaya, com cada um dos dois. um filme que exala sex appeal. O Luca Guadalino é um diretor que sabe, como poucos, fazer um filme sexy, sensual. E aqui eu acho bem interessante que ele não faz, ele não filma essa história desse triângulo amoroso de uma maneira que você pode esperar baseada em outros filmes que trabalham com essa dinâmica de relacionamento. Principalmente por causa da postura da personagem feminina em relação aos dois caras, mas também do relacionamento entre esses dois caras. Porque a gente tem aqui um triângulo amoroso que não é heteronormativo. Não é, Kel? Não. adoro essa questão queer que envolve o triângulo, né? Isso é muito bom do Guadalino porque ele está sempre colocando o queer nas histórias e isso é muito bom, muito bom, muito importante. E muito sexy, muito sensual, realmente, assim, ele sabe filmar desejo, ele sabe filmar o corpo de uma maneira muito instigante, sabe, que dá tesão mesmo, assim, e os atores estão numa química absurda. Eu achei muito, eu fiquei grudada, assim, o tempo inteiro. E o próprio tênis, né, eu fiquei pensando assim, tiveram a ideia desse filme por causa dos gemidos dos jogadores enquanto está lá jogando bolinha para lá, bolinha para cá, sabe? porque é muito, é muito tesão esse filme, é isso, assim, e é uma coisa curiosa porque tem gente que não consegue fazer, né, tem gente que tenta, mas não consegue filmar desejo. E o Guadalino, ele sabe demais, em cada quadro, assim, em cada momento, assim, ele consegue tirar, sabe, uma sedução, uma tensão que é muito de tensão sexual, né, e esse envolvimento com tênis é bacana porque, assim, o filme, ele praticamente é uma partida de tênis, né? Você é jogado para lá e para cá, para lá e para cá, literalmente, né, tem uma hora que chega isso a ser literal porque você pega o ponto de vista da bolinha de tênis ali, né, no final do filme, mas assim, vira a câmera bola. É, a câmera vai junto. Câmera raquete, câmera quadra, vira tudo. E, assim, a própria narrativa também, ela tem esse bate-volta, né, porque te mostra uma situação de uma determinada época e começa, né, ali nessa partida entre os dois, né, que é o momento presente, digamos assim, mas aí a gente vai descobrindo todo o contexto desses dois jogadores mais dessa treinadora a partir dessas desses bate-voltas temporais, assim, né, tem os flashbacks, depois vai pra frente, depois vai pra trás, em determinado momento você não sabe mais, assim, exatamente onde você tá, aí você busca o quê? O figurino, você busca o cabelo da Zendeia, se tá curto, se tá louco, então pelo cabelo dela você vai se guiando, assim. Dos caras também, É, sim, mas principalmente eu acho que dela, assim. você vai se guiando, porque ela também é esse centro do triângulo amoroso, né, a partir do momento que ela surge, é que a tensão entre eles que já existia antes, não é uma coisa que ela provoca, mas é algo que ela intensifica, Sim, né? Ela provoca. Não, isso que eu tô diferenciando, não é ela que provoca essa tensão, ela intensifica. É, eu digo no sentido de provocar os dois, assim. Ah, entendi, ela, isso, ela alimenta isso. É. Ela alimenta, sim, porque ela também é competitiva, é, isso, ela desafia, porque ela também se alimenta disso, é. Exatamente, rivais, assim, faz sentido, mas challengers, é muito melhor. É muito melhor, e ainda tem a ver com a, o torneio lá que eles estão disputando. Exatamente, é muito melhor, mas é isso. Não, e rival aparecendo entre os dois disputando ela, mas ali tem os três disputando entre eles, e ainda o tênis no meio. É. Então é uma coisa de, eles estão se desafiando o tempo todo, um ao outro, né, todos eles. Sim, sim, e o que é interessante também de pensar nisso do filme, como uma partida de tênis, é que, bom, é um triângulo, são três pessoas, não tem como o tênis ser jogado por três pessoas, né, é sempre um ou outro. Então, é perfeito isso. Fica esse, esse impasse ali, né. É, no máximo duplo. É. E é também um questionamento de, de, de um relacionamento que tem que ser com o outro, né, sim. Por que não a gente ampliar nossas, nossas visões sobre relacionamento, e esses três não ficam juntos? Trisal. Eu pensei nisso, eu queria que o filme tivesse terminado assim. Né, eu também fiquei pensando assim. Mas eu acho que ele até termina. Eu acho que ele termina assim. Eu acho que ele termina assim, só que não continua pra gente comprovar, mas dá a entender. Igual, ele termina igual o Lubit, termina o sorte no amor. Exato. Que é um triângulo também. Sim. Exatamente, a mesma coisa. É, é muito bom. Eu gosto demais, assim, eu sei que tem gente que fica, né, como assim, acabou, né, no cinema mesmo que a gente tava vendo o filme, o povo levantou, assim, mas e aí? Ai, gente. Mas é propósito e tal, porque o filme tá te provocando pra pensar naquilo, né. Vamos questionar a monogamia. No subestima, é, no subestima o público, né, assim como o Guerra Civil, que a gente comentou, também é um filme que não subestima o tempo, que deixa esse final, assim, você sai do cinema pensando sobre o que você acabou de ver, né, aquela imagem final principalmente. É. E é muito legal, o plano final ser, ela dando aquele grito, que é o mesmo grito que ela deu lá, quando ela ganhou o jogo, né. Sim. Ela vai, come on! É. Isso é muito bom, então é como se ela tivesse... Tipo assim, nossa, agora sim. Agora eu vou ser feliz com esses dois. E foi, é, e é exatamente, ele questiona ela, né, o, o, o Ruivo, o Art, como que ele chama? O Art. O Art, é, o Art, questiona ela, na primeira conversa que eles têm, questiona não, ele chama a atenção, sobre esse grito dela, no momento em que ela faz um ponto lá, muito bom, específico, assim, ele fala pra ela, por que que você grita? E aí isso é retomado lá no final, assim, né, então realmente ela chegou no estado ali de euforia, assim, é, eu gosto muito desse final também, gente, é isso, vamos questionar a monogamia, esses três, esses três, eles, eles precisam estar em três. É. E é isso, a tensão sexual ali, mais essa coisa do vou, não vou, o desejo, a competitividade, olha, eu achei genial, porque até então, tipo assim, na construção da história, eu tava vendo o Art, como aquele que tava, de fato, se apaixonando, sabe, o, o, não sei, ele me parecia, assim, que tinha uma conexão maior com ela, nos primeiros momentos, assim, sim, me pareceu que ele tava querendo algo a mais, desde o início, assim, no olhar, no tipo de pergunta que ele fazia pra ela, enquanto o outro tava, ali, sabe, investindo, bem diretamente, né, mais debochado, ele, eu sentia que tava, assim, num envolvimento mais profundo, mas isso depois é quebrado radicalmente, gente, depois que ele vira uma cobrinha, que o próprio, o próprio amigo dele fala, pô, que cobra que você tá sendo agora, aí, tentando separar da minha namorada, que aí você percebe, fingindo de bom almoço, você percebe que, opa, ele não é, não é assim, então, porque assim, eu realmente, ah, mas é porque ele tá apaixonado, ele tá apaixonado, ele tá vendo que o outro só tá querendo passar, ele não é cara, ele não tá querendo nada, se ela tivesse casado com o outro, ela já tinha se separado dele há muito tempo, mas será? Não sei, eu dou um voto de confiança pra esse outro também, porque eu acho que ele tem um jeito diferente de ser, sabe? A medida que o filme foi avançando, eu fiquei torcendo por ele, então, é isso que eu achei legal, porque eu não tava torcendo por nenhum dos dois, eu queria realmente que os três... Não, não, nem torcendo assim, pra ele ficar com ela e tudo, mas eu digo assim, torcendo pra ele sair daquela maré ruim que ele tava vivendo, entendeu? que os dois tiveram a vida boa lá, ganharam os títulos, constituíram família e tudo, e ele tava na sargenta, então, assim, eu fiquei com dó dele. Ficou com dó. Não, mas eu acho muito legal a interação dele, né? Deixa eu pegar o nome aqui, Fábio e os nomes, e é muito cruel, a hora que ela entra no carro dele, pede pra ele perder, pro outro se sair, ganhar confiança e tudo, sabe? Tipo, é humilhante, né? Assim, o pedido que ela faz pra ele, assim, fiquei puto ali. É humilhante pros dois, né? É, pros dois. Ela quer controlar, né? Ela quer ter o controle dos resultados. É, sim. Já que ela não tá jogando em si, né? Na quadra, porque infelizmente aconteceu o que aconteceu, ela quer ter o controle sobre os white boys, que ela mesma chama. E isso é legal que o filme, desde o primeiro plano, né? Ele já deixa claro que ela tá no controle, né? É bem legal. É. Como que ela... Aquele zoom, né? Isso. E os enquadramentos, né? Como que ela é mostrada pra gente, né? Ela tá no controle o tempo todo. Porque é uma história que, assim, em outras mãos, menos criativas e menos sensíveis as mulheres, é, e menos sensíveis as mulheres, poderia colocar a mulher ali num clichê fácil, fácil. Sim. Fácil, fácil. Esta disputa entre dois homens, sabe? Poderia cair em vários estereótipos e não cai, assim. Você vê que ela é também uma integrante, sim, ativa e tá no controle. Isso é massa demais. mas... E é um projeto que não é do Guadagnino, né? É justamente o do Justin, o roteirista, e... Excelente roteirista. Ele foi... O Guadagnino foi trazido pro filme, né? Pelo roteirista e pela Zendaya, que é a produtora. Então, foi uma escolha muito acertada, né? É isso, caiu nas mãos certas. Então, o Guadagnino, ele é absolutamente maravilhoso, né? É um diretor sofisticado, refinado. Demais, né? Ele não... Ele... Se você desse esse roteiro pra outra pessoa, não seria a mesma coisa. Por melhor que seja esse roteiro, porque eu acho que muito tá ali no roteiro. Sim. Já tá ali. Sim. O roteiro é muito bom. A estrutura, né? É. Mas a visão dele, é isso que a Raquel falou, a sensualidade que ele imprime. E ele não é clichê na sensualidade também, não. Ele vai com sutileza. E ele tem essa visão também queer, que ele imprime, que é meio Almodóvariana, que é aquilo que o John Waters falava do Almodóvar, né? Que ele consegue trazer todo mundo pra festa, né? Héteros, gays, todo mundo entra na festa numa boa, né? Na suruba. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É quebrar barreiras, né? É. Ele é muito sofisticado. Você vê as entrevistas, eu fiquei vendo várias entrevistas dele, eu estou querendo ser a melhor amiga dele de infância. Porque ele é uma pessoa muito inteligente, muito interessante. O jeito que ele se coloca, o jeito que ele fala das coisas. Apesar dele ser um cara que não acredita em escolas de cinema, e eu estou em uma. Mas eu até entendo isso. Eu também concordo, porque eu não ensino a fazer filmes. Eu ensino a pensar pra quem quer fazer. Como você vai pensar, como você vai abrir o seu imaginário, como você vai ampliar suas referências estéticas, que é o que eu acho que ele tem de melhor. Ele tem tanta referência estética, ele sabe filtrar isso tanto pelo crivo do olhar dele autoral, que é muito interessante. Você lembra, Renato, desde a primeira vez que a gente falou dele, lá no Me Chamo Pelo Seu Nome, que eu falei isso, esse cara, eu estou com vontade de estudar, porque ele é um autor muito interessante. Com certeza. O que ele fez com o Suspiria. Só vi um filme dele. Eu não gosto muito do Remake de Suspiria. Nossa, eu sou apaixonada. Eu acho o Big Splash. É, muito legal. O Big Splash eu acho sensacional. E aquele primeiro também que ele fez com a Tilda Swinton, que ela apaixona pelo namorado do filho dela, eu gosto muito também. O Até os Ossos é muito legal. Muito, muito legal. Um filme que passou batido, né? Ele não foi muito comentado assim, mas é um filme muito bom. O Suspiria, eu acho um filme interessante. Eu não gosto necessariamente dele, não, mas eu acho interessante as escolhas que ele faz, principalmente porque é baseado num clássico do horror e tudo, mas ele reinventa aquilo, né? Ele traz um outro olhar e não tenta fazer igual o Dario Argento, né? Mas eu não me envolvo tanto assim com o filme, não. Sabe? É. Mas os outros eu sou fã absoluto. É o menos legal pra mim, assim, se é que se pode dizer isso, mas eu gosto tanto de todos os outros que o Suspiria eu colocaria em último lugar, apesar de ser realmente interessante. Eu prefiro até do que os fãs do clássico vão me bater aqui, mas eu prefiro. Eu gosto da atualização, a questão feminina que ele coloca. Eu prefiro. Entendi. Aê! Eu também, Ana. Eu acho. Eu tava pensando nisso quando eu vi o filme, falei, caramba. Então, ó, quem for desse clube será acolhido, tá? Agora, essa forma como ele nos envolve com o Challengers, né? Eu fiquei pensando também em como que ele faz aquelas cenas de cinema 3D que a bola vem na nossa direção. É. Quase como se ele estivesse chamando a gente pra jogar também, né? Ah, é. Dá um susto, assim, a bola vem assim. Chamando pro suruba. Vem participar. Vem jogar aqui também. Agora... Vamos transformar numa grande festa, a gente tava falando, né? Todo mundo participando e tal. Uma curiosidade é que o Justin, o roteirista, ele é casado com a Celine Song, né? Do Vidas Passadas, que é um filme que também tem um triângulo. Vixi! Então, eu acho que esse casal aí tem história. Olha a vida real. São dois grandes roteiristas. Imitando a arte ou vice-versa. É. Gente, mas uma coisa que eu... Quando eu vi o... Eu tinha visto um cartaz que só sugeria um jogo de tênis e... Se não fosse o Luca Guadagnino e a Zendaya, eu ia ficar com muita preguiça de ver. Eu também. Porque eu tenho um pouco de preguiça desses filminhos de jogo, sabe? De esporte em si. E ele parece que vai ser um filme de tênis. Ele começa até meio chato, né? Porque um jogo de tênis, a não ser quem gosta demais, e me desculpem quem gosta, mas eu tô falando de uma forma geral, ele é meio chato. Até que ele começa a empolgar depois que você vai entrando na partida. Que é a própria estrutura narrativa do filme. né? Então, quando você percebe que não é o esporte em si que tá em jogo naquela quadra, mas as relações, aí o filme me ganhou enormemente. Aí eu fiquei empolgadíssima com o jogo, entre aspas, que ele estabeleceu ali, né? É igual o personagem da Zendaya fala, né? É sempre sobre tênis. É. E eles ficam brincando com isso o tempo todo, né? Peraí, a gente tá falando de tênis ou não? Claro que a gente tá falando de tênis. Isso é maravilhoso. De tênis. Isso é maravilhoso. Aliás, tem umas brincadeiras, umas metáforas visuais que ele faz que são ótimas, né? De ficar sugerindo, né? A relação homoerótica ali dos dois. É, e essa estrutura, né? Que você tá vendo um jogo e tal, aí eu quero até rever, porque tem ali o placar, e aí ele fica ainda e vindo no tempo, né? Nas inserções de flashback que entremeiam essa narrativa, e eu acho que ele repete alguns momentos que a gente já viu do jogo quando tava linear no jogo. eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Uma hora que o cara grita, que ele toma uma multa porque ele xingou, e ela vai se repetir depois, que você já viu o flashback lá na frente. A outra hora que a Zendaya olha pro cara e faz um não com a cabeça. sabe, tem umas coisas assim que eu só não posso falar com certeza porque eu preciso realmente rever. Eu só percebi isso quando tava chegando ao final do filme, mas essa ideia de a partir do momento que você vai vendo a partida com o que realmente está em jogo, a gente começa a se empolgar porque os fatos e as emoções vão sendo transpostos pro jogo factual mesmo em si, né? E aí ele se torna muito mais emocionante quando o que tá em jogo de novo pra fazer o trocadilho. É. E ela, o cara vai deixar ele ganhar se... E eu fiquei pensando, ai, tomara que não seja isso. Aí ele deixa ganhar e ela depois conta que ele deixou ganhar e aí vai... Sabe esse clichêzinho de filme? Aham. E aí tá tudo bem e aí vira um problema porque ele descobriu. Mas aí, quando eu percebi que era maior que isso e o cara deu uma solução melhor pra Zendeia do que ela jamais poderia imaginar porque ali foi um lance dos dois, né? Do gesto que eles faziam pra sugerir que tinha dormido com ela e tal. E isso vira um outro tempero do jogo, né? É. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai começar a conhecer esses personagens a entender. Aliás, que sintonia entre os três, né? Só um excelente diretor mesmo pra conseguir essa sintonia sem ficar uma coisa forçada, né? Então, assim como a gente assiste uma partida de tênis começa lenta e aí um tanto maçante aí vai se tornando empolgante a partir dos desafiantes desse jogo, né? que é os rivais entre aspas do título original que é muito mais adequado. Então, dentro dessa ideia de que os três se desafiam em si é impressionante a montagem do filme porque tem um momento até que ela fica olhando assim ela fica olhando pra frente porque geralmente no jogo de tênis o Hitchcock falou que coisa mais chata filmar um jogo de tênis quando ele fez o pacto sinistro que é a pessoa olhando pra lá e pra cá pra lá e pra cá que já é metafórico em si, ela em dúvida quem ela ela tá interessada ou enfim ao mesmo tempo tem os dois olhando um pro outro ou olhando pra ela ou ela se desligando do jogo e não olhando mais de repente ela se empolga e a gente se empolga com ela então é muito impressionante essa montagem eu vi o Guadagnino falando também que todos os filmes dele ele só é tem certeza que é dele porque ele participa da montagem ele tá sempre no corte final junto com o montador a gente percebe que tem a mão dele então o tempo das cenas é excelente tanto na mise en scene dos atores quanto da movimentação da câmera a velocidade dos movimentos às vezes essa câmera lenta pontuada com essa música acelerada que cria uma tensão eletrônico né porque às vezes não tá acontecendo nada e começa a música é como se fosse a partida de tênis acelerada e nós não estamos na partida de tênis eu acho isso muito legal no filme como a música e a montagem nos joga de um lado pro outro dessa situação da quadra isso é muito massa trilha sonora do Trent Hesnor e do Etc Ross era o cara que era do Nine Inch Nails isso Nine Inch Nails muito bom né muito bom e ainda o Caetano Veloso dando o toque a lá a uma dova num momento maravilhoso maravilhoso e toca a música inteira se eu não me engano inteira eu cantei ela inteira no cinema muito legal muito bom mesmo não ainda tem essa coisa você estava falando de torcer pro carinho ou torcer pro outro carinho que também tem a ver no filme mas eu acho que o filme tem essa questão da Zendaya pra além desse povo que pudesse achar que ela era uma manipuladora ou que ela é uma frustrada que se coloca no menino porque ela não joga e tal eu acho que ele aborda também uma coisa que pra ela é muito importante pra personagem entre os dois que é a ideia do talento e da dedicação porque parece que o Josh o príncipe Charles ele teria mais talento mas ele não tem a dedicação e o outro menino o Art que é muito bom também ele chamar Art nesse aspecto assim como ela chama Tash Tash eu estava vendo que é uma versão reduzida no inglês de mustache que é bigode então é muito engraçado legal muito bom saber disso ele tem a dedicação mas ele não tem o talento então realmente é o filme do Lubits que a personagem ela está em dúvida entre um cara que é extremamente talentoso e não é bonito e o outro que é bonito mas não é talentoso e não exatamente inteligente aí no final ela fala não vou ficar com os dois acho que é o melhor porque eu junto as duas coisas que eu queria na vida o melhor de dois mundos é porque ela junta o talento com a disciplina que ela aplicou ela aplicou mais a dedicação no outro que é o que o que lhe restou e o outro acabou ficando de fora quando ele é reincluído no círculo ou no triângulo aí a coisa vai andar ela ela que está sempre com uma cara de insatisfeito o filme inteiro mesmo na hora que ela está curtindo ou ganhando a partida é maravilhosa aquela emoção dela no final que a princípio ela tem uma cara meio indigna meio indiferente de repente ela vibra que passa para a gente o que é essa ideia por isso que parece que no final terminou um triângulo sim só que para como o Billy Wyder escrevia um filme sobre o Billy Wyder escrevendo sobre um filme do Billy Wyder que a censura criou a casa ah mas eles vão se casar eles vão assim que o filme acabar assim que o filme acabar eles vão se casar é a mesma coisa assim que o filme acabar eles vão os três para a cama eu tenho certeza pelo menos na minha cabeça aliás a cena que eles dão o beijo triplo lá e aí ela simplesmente se afasta e ela fala não quero atrapalhar esse relacionamento não quero não quero ser a destruidora de lares adoro a ironia disso adoro não quero ser a destruidora de lares porque também tem isso da mulher colocada como o pivô de separações o que causou a destruição de uma família e ela usa isso de maneira muito irônica tanto nesse momento quanto depois que ela acaba dizendo afinal me tornei uma destruidora de lares então isso é muito bom e que timing perfeito de ser a Zendeia que é essa figura cult essa figura que fez o Euphoria essa figura que passaria tão nova e passaria essa ideia só com um olhar é uma atriz que essa menina ela já está acontecendo há muito tempo mas ela ainda vai dar muito o que falar também acho quando ela passar dos 30 agora assim eu acho que ela tem essa personalidade mesmo ela tem uma cara meio emburradinha então eu acho que isso acaba incorporando na personagem também mas é que é adequado ao personagem essa cara de chatinha é adequado é sim sim e assim eu discordo muito de que ela possa ser uma pessoa manipuladora ou algo nesse sentido eu acho que ela é ela me passa a impressão na verdade de ser muito dona de si segura do que ela quer segura do que ela sente do desejo que ela quer realizar sabe do profissionalismo dela na quadra é o é ela é empoderada né pra usar o termo né então ela me passa assim essa essa força de mulher sabe que tem essa segurança ela me lembra sabe ela me lembrou sabe quem é a Beyoncé a dona da porra toda né que a Beyoncé ela tem isso né a Beyoncé você olha pra ela você respeita a Beyoncé cara é ela impõe respeito né então tinha hora que eu via a Zendaya assim no filme e eu falei assim cara ela tá me lembrando a Beyoncé é por causa da postura boss a boss mas é legal isso também porque ela tem uma impotência interna que é aquilo que o René tava falando no filme anterior né do conflito interno porque ela não pode mais jogar diretamente na quadra então ela tem que ela tem que atuar por trás dos jogadores né sem nenhum trocadilho da homenagem ela tem que atuar na impotência que ela tem física ali então ela tem uma fragilidade que ela não demonstra né e ela tá perdida ali porque ela tá insatisfeita com ela com a relação dela ela tem uma filha mas a filha tá com a mãe dela eu fiquei com dó daquela mãe dela que não vive é a mãe dela é a babá exatamente é nesse aspecto só que eu condeno ela como mulher né tem o filho mas o filho fica lá com a mãe apesar dela ser corinhosa com a menina e tudo mas enfim isso eu acho que tem a ver com essa insatisfação dessa menina que que lhe restou que não era o que ela queria foi o casamento e a maternidade e tentar é e tentar popilha num cara que no fundo nem queria aquilo ele queria ela né ele entrou nessa pra agradar ela então ela tá o tempo inteiro insatisfeita né e a gente vai entendendo isso com essa esses fragmentos do quebra-cabeça que ele vai montando durante o jogo né nesse aspecto que eu acho muito bacana o filme deixar a gente e perceber é como se a gente recebesse um monte de peças de quebra-cabeça tem ver a imagem final e aí só quando você coloca a última peça e olha por cima que você entendeu todo o desenho né então eu acho que é isso que eu acho bacana da construção do filme que ele propõe perfeito e a gente tem aqui um 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 outro como é que fala um estereótipo que a gente costuma ver na maioria das vezes ligado às figuras femininas mas aqui tá nas figuras masculinas que é o loiro e o moreno sempre é uma loira e uma morena eu não tinha me atentado pra isso isso é clássico o duelo é sempre entre uma loira e uma morena aqui é o loiro e o moreno e aí inverteu todos os papéis ali não dá pra você saber quem é a ponta de nada isso é maravilhoso tem que ser assim tudo misturado eu adoro assim o olhar né dela assim quando ela faz os dois se beijarem tipo assim pronto gente vamos deixar de enrolação vocês queriam vocês precisaram de mim pra poder fazer o que você sempre quiser exata é isso quando ela falou dela dizer com o olhar você entende que é exatamente isso que ela tá pensando pronto gente era isso que vocês estavam querendo olha olha que belê olha que bom ela falou não vou topar esse triângulo não porque senão eu vou ficar de fora chupando o dedo né mas é muito é muito legal essa química dos três é o que faz toda a diferença e a escolha dos atores é perfeita pras várias idades que eles tem durante o filme né é convence mesmo porque eles são muito jovens e depois um pouquinho mais amaduros depois mais maduros é um eu achei o trio de atores excelente o Mike Face ele depois ele já na última fase né quando eles já estão casados e tudo ele ainda me parece assim um menino no corpo de adulto porque ele tem uma cara ainda de criança né que é proposital né e ele é o ator mais velho dos três ele tem 38 anos e é o Art que acusa o Patrick de não amadurecer porque quando eles estão lá na sauna que é uma cena ótima também nossa que aí ele fala umas coisas bem duras né pro amigo assim você não importa sabe eu jogo com quem importa e você não amadurecer ou enfim tem essa sabe esse jogo de espelhos também o filme não usa muito né daria pra usar espelhos nesse filme também o filme não usa muito porque tá ali já na imagem dos três assim o quanto que eles se espelham o quanto que eles se misturam o quanto que eles se repelem é uma coisa assim de uma de uma química mesmo a gente tá falando de química mas pensar nessa nessa coisa química e física de ao mesmo tempo que se atraem e se repelem se atraem e se repelem por isso que o tênis também ele ilustra muito bem né a relação deles assim e ela vai inclusive no diálogo dizer sobre isso né gente é tudo é tudo tênis é a força que você põe na bola se você vai pôr a bola fora se você vai pôr a bola em campo se você vai pôr a bola perto da rede tudo isso vai ter a ver com a com a trama interna do jogo que vale a pena a gente prestar atenção ali mesmo né isso que é muito interessante é verdade eu não sei se todas as pessoas veriam isso né ou vão achar isso chato eu não não sei porque as vezes você acha que é tão bem construído uma narrativa e aí você olha as pessoas e fala ah não entendi não saquei nada disso né então eu não sei é eu acho que não tá rolando muito não porque o filme ele não tá indo muito bem né ele já tá quase saindo de cartaz ficou pouco tempo nas sessões vazias apesar da azendeia né se chamarem de público mas as pessoas estão achando que é um filme sobre tênis é ou sobre ver ele se pegando ali o filme inteiro né essa disputa ali enfim um romance mais convencional né então eu acho que ele acaba quebrando com expectativas que é algo que é bem do Guadagnini né agora o o Mike Faced é ele é mais ligado ao teatro né no cinema eu lembro dele no filme do Spielberg né o remake do Amor Sublime e Amor e o já o Joshua O'Connor eu já vi né além do The Crown que a Ana já citou né ele fez o Príncipe Charles uma das temporadas e ele tá num filme que foi lançado agora aqui no Brasil junto com o Rivais que é o Aquimera que é um filme italiano dirigido pela Alice Hawke Walker que é muito bom né que a gente viu esse filme quando tava rolando a votação do Globo de Ouro e tem a tem a Carol Duarte né a brasileira do A Vida Invisível no elenco e ele interpreta ali um o líder de um bando de ladrões de relíquia né é um é um drama assim sobre esse cara que tá passando por uma crise existencial assim e ele é um baita ator né muito bom eu gostei muito dos três né gostei muito dele mas é os três né eu falei que ele era o mais velho ele não é eu confundi ele tem trinta e dois o Príncipe de Asse tem trinta e quatro e ela tá com vinte e oito né por incrível que pareça nossa novíssima ainda vai entregar muita coisa boa realmente é e o Aquimera é ótimo filme gente super recomendo assim tem uma coisa também de uma certa fantasia no filme né no realismo fantástico que é da diretora também ela usa isso em outros filmes e que é muito muito interessante a Carol Duarte tá fantástica tá fantástica a personagem dela é dessas personagens que são coadjuvantes mas de presença tão forte e que acaba tipo assim atraindo muita coisa né pra ela assim gosto muito é pra recomendadíssimo se quiser procurar aí os outros filmes dela ela dirigiu aquele que é o que foi lançado na Netflix né o Lázaro Felitti Lázaro Felitti a gente já falou sobre ele em podcast muito bom esse filme e ela também dirigiu As Maravilhas que também é muito legal um filme um caminho ao vejo vale muito a pena ver o La Quimera também ele tá onde você sabe La Quimera tá nos cinemas acabou foi lançado junto praticamente uma semana antes ou depois do Rivais e os dois tem o Joshua Connor né daqui a pouco já tá aí nos streamings e dá pra quem não tem oportunidade de ver no cinema vai poder ver também em caso mas vale muito a pena é isso gente vamos então aqui dando fecho no nosso podcast sessão dupla falamos sobre guerra civil e Rivais dois ótimos filmes que foram lançados agora no primeiro semestre dando aí esse bom começo do ano cinematográfico pra gente aguardar aí ver até onde esses filmes vão questões de premiações roteiro atores né filme quem sabe vamos ver olha só que legal nos filmes que a gente tava falando das palavras né do jogo de palavras em ambos a gente tem né porque no primeiro a gente tava falando sobre foco o disparo o shot né essa coisa dos amplos significados assim né e aqui também a gente tem porque tem a questão do set né o set do tênis também é o set ali do filme então essa coisa do jogo que a Ana falou vários momentos o jogo de tênis o jogo entre eles bate e volta então são filmes que se unem nessa questão da linguagem né dessa coisa da da me deu a impressão também de assim a gente sempre fala né dos três dos três atos né assim de um filme de cada ato ser um set né que são três set e depois vai pro tie break exatamente exatamente e esse esse filme também é da 24 não não esse não esse é da Warner e tem mais tem são dois diretores que estão fazendo filmes em Hollywood mas que são de fora né que o Luca é italiano e o o Alex Garland e o Alex Garland é inglês é e é uma uma safra excelente que tá tendo agora né e ainda por isso que eu perguntei da A24 porque eu esqueci de falar isso no outro filme que a A24 ela não ela sai do lugar comum né do filme de gênero você vai pra ver um filme de gênero mas ele destoa do filme de gênero e oferece uma experiência mais interessante e nova realmente nova pra gente né não é o fast food né o enlatado é sim os do Guadalino também nunca pode esperar que ele vai fazer qualquer coisa né sempre vai ter ali a assinatura dele né a marca autoral sempre vai estar lá é e não tem nem muito a ver assim com os filmes dele mas você percebe a inteligência de filmagem dele de autor ali no filme igual eu te falei se você assiste o filme não sabe de quem é não sei se eu falaria que é dele mas o que eu gostei no filme e depois sabendo que é dele eu falei ah entendi agora porque que eu gostei né assim nesse aspecto perdeu tesão ele é muito bom e esses momentos assim né que a Ana comentou também que acho que é de autoria dele assim marca trabalho com o tempo né tipo como que na montagem né pensar o tempo assim de um de um plano pra história como que pode variar dependendo do que tá se contando naquele momento assim às vezes ele deixa um tempão né em um frame em um em uma cena específica assim deixa um tempão porque é necessário essa dilatação ou às vezes ele capta numa rapidez muito grande assim porque precisa desse né dessa dinâmica então eu gosto muito mesmo como ele constrói né com o tempo assim ele sabe gerir isso muito bem e não e essa coisa que eu falei da eles tão conversando parece que assim não tem nada de mais de repente começa aquela música e aquele beat é o coração acelerado que você percebe que tem uma tensão ali por trás de uma conversa aparentemente nada a ver nada demais mas tem uma tensão ali que ele põe na música porque a imagem tá calma continua calma mas você vai ficando tenso e não tá acontecendo nada demais tenso que eu digo não na tensão igual do outro filme né de ação mas a tensão interna das relações que você começa a pescrutar que tá em volta ali dos personagens daquilo que não está sendo dito mas tá colocado ali em outros meios né gente que papo bom sobre dois filmes muito bons e infelizmente a gente tem que encerrar aqui o podcast mas a conversa continua aqui em off e você que está nos ouvindo também pode participar mandando pra gente comentários aí nas plataformas no nosso site nosso e-mail você que faz parte do Cineclube pode comentar com a gente também lá no nosso grupo de bate-papo a gente tá aí sempre disposto a interagir com vocês Ana valeu demais esperamos nos reencontrar em breve em mais um podcast vai adorei gente muito bom adorei mesmo nossa fiquei empolgada aqui com essas nossas conversas foi muito bom delícia especialmente foi muito bom mesmo Renê e Larissa já foram né mas a gente agradece aqui mais uma vez a participação deles e eles ficam nos devendo também de ver esse filme comentar com a gente sim exatamente é e você que nos ouviu claro muito muito obrigado pela companhia pela audiência esperamos que você tenha gostado que continue conosco para os próximos podcasts né você que está chegando agora conhecendo o cinematório agora olha aí no nosso feed tanto de podcast que a gente tem muita coisa legal tem entrevista filmes clássicos e tudo em breve a gente inclusive vai voltar a fazer podcasts aqui de filmes clássicos hein ligados e ligadas aí no nosso feed que vem novidades por aí então tá vamos lá né beijo gente até a próxima um grande abraço pessoal até mais tchau tchau que seja pecado te quero te quero me mesmo e aunque todo me niegue o direito me aferro a este amor que tchau A CIDADE NO BRASIL